Fala galera, tudo bem? Chegamos à nossa questão 10 do simulado de agente comunitário de saúde. É a nossa última questão aqui deste ano de 2021, tá? Então, pra gente aí finalizar com chave de ouro, pra gente poder ter estudado bastante assunto, pra vocês sentirem como que é em prova para o cargo de agente comunitário de saúde, tá? Outra informação bastante importante, Gustavo, quero mais questões, quero que você fale mais um pouquinho desse assunto, tá? Vou deixar aqui meu contato, meu e-mail, WhatsApp, pra que você possa ter acesso a 100 questões aí de comentadas, com gabarito, de agente comunitário de saúde, assuntos que mais caem em específicas, tá? Se você tiver interesse, o valor é 15 reais, gente, e vem mais 100 questões, ou seja, tem 200 questões, uma pancada aí de questões, comentários, gabarito, material em PDF muito bacana, que vai te ajudar aí, vai te dar o norte nos seus estudos, tá? Tem material de 20, com questões de português, material com 25, que eu mando a parte teórica também, eu mando uma pancada de coisa, enfim. Então, entre em contato aqui pelo meu e-mail, WhatsApp, que eu explico como que você faz o modo de depósito, transferência, Pix, enfim. Uma forma aí de vocês ajudarem também o canal, né? E eu também ajudei com vocês com o material, que também é um material, com certeza, modesta a parte, mas é de qualidade, beleza? Então, vamos lá, fazer nossa questão 10, falando o assunto RAS, beleza? A RAS são as redes de atenção à saúde, são importantes arranjos organizacionais de funções específicas, certo? Assinar a alternativa correta para a definição da RAS. Então, eu não quero saber o conceito de RAS. Letra A, estratégia para um cuidado integral generalizado. Letra B, estratégia para um cuidado no sentido de orientação e organização, obedecendo a gestão em vigor. Letra C, estratégia realizada para desenvolver mecanismo de suporte à organização. E letra D, estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população. Aperte pausa aí e tenta responder a essa alternativa, tá? Letra nossa aqui correta, letra D, né? Como vocês estão vendo aqui, é estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população. Vou te ensinar o pulo do gato para você entender o que significa RAS, qual que é um outro sinônimo, tá? Gente, RAS é uma coisa de organizar. Organizar o quê? Um atendimento onde vários setores possam se comunicar, tá? E a ideia da comunicação é atendimento integral, tá? Então, a alternativa tinha que ter o conceito de integralidade, tá? Por quê? Só você pensar o seguinte, como que o posto de saúde da zona norte pode se comunicar com o posto de saúde da zona sul? Às vezes o cara precisa de um atendimento que lá tem uma consulta, um especialista que o outro não tem. Gente, é através da RAS, tá? É uma organização feita para que o atendimento possa ser feito da melhor forma possível. Integral. Então, você já mata aqui que não tem a palavra integral na letra B e na letra C. Mas, na letra A tá, Gustavo, só que tá generalizado, tá? A estratégia para um cuidado integral e generalizado? Não, é atendimento integral específico direcionado para as necessidades da população. Beleza? Da população em relação a quê? A saúde. Beleza, gente? Está aqui o meu contato. Finalizamos aqui esse simulado. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Farei mais vídeos aqui em relação à parte teórica, outros assuntos. A gente vai trabalhando aí no decorrer dos meses, dos dias, da melhor forma possível. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela atenção. Te vejo no próximo vídeo. Te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.